começar com a palavra de oração. Amém. 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 Deus invisível primogênito de creação e na versículo 16 também na etapa para soma tanto como visible e invisível seja trono ou dominio ou governante ou autoridade para medir e pe ou se nós analisar o texto aqui nós estamos chegando tiki-tiki para o nosso creador sim sim vamos começar com uma história de uma maneira que se chama Bertrand Russell é um ateísta ele visa assim neki não tem não de busca e meta de vida alo menos se bo sali forte e ponto de vista que Deus está existindo e propósito de vida está mais que sonho de lograr está mais que o meta de stipula também é trabalho mais que o carreira e ambição mais que o família se bo quer de comba de existência então vamos começar com Deus vou a vir na existência dãnki para o meta com Deus tem cubo e busca da na essência de vida da algo que o reino hace milhas de anos e saque também deve na ângulo ropesco nos tabaque nos dá-se pergunta na camina nos mes da centro por exemplo que bo que vira que me que me assim com vida que me ambicionam que me sonham para o futuro pero ora nos concentrar nos meses nunca nos não mira e meta de nos vida para é para dizer que Deus human tem todo lo que vivo e eros seja de entera humanidade também o bebe sempre nos atende se que vira grande então ele pode que pensa fora de seu ponto de vista que é meta para abo de abo seu conceito pero nunca bota quico Deus que para abo nós anda pensa e pide quico Deus di com Deus a permiti me te sabe que é contrário na mensagem que é enemigo tem de nos cabez do de ensenhança que nos tem na escola na seminário na tem buque na e fela na iglesia que é meta de bebida pode descobrir tempo mesmo por estar boa por van a descubrir essa aqui de bom mês pero bom não acrê bom mês está algo sumamente egocêntrico nos tabe isso é maneira de duna vida sentido aqui está uma mentira grande para sombra o em et na aqui lograr só lo não está satisfecho sempre lo queda um baixinho e saco nos tur a liga de sinti e saco apesar que valogra e costo porque era vida to un da suficiente to te quedo um baixinho nos mes com saco dios nos creador nos existir solamente e únicamente pasó dios que nos atra do dios y pa dios e mientas tanto nos no mires aqui e meta de vida da pasa nos for bem solamente den dios nos descobri nos existencia nos identidad nos nificacion nos meta nos valor e nos destino tur otro caminda te acaba na nada romano na 8 6 si tinha um romano quer dizer já no senti que interactivo romano 8 6 vos disculpame normalmente me set in power point já é un tiki visual pero avem me never trai power point ok denisa amén den vida se trata para abulaga dios usabo para su propositona e no para nos usar dios para beneficiar nos propositona o pibianos es dirección cava e cristalizar e cosas que lograr aqui pero ya bas koe kava bonpunta dios ora bas koe bonpunta dios esa kita bo voluntad kiyamina bo voluntad bota skoe anta wou kubainka bom mesden e baina wou boke pa dios transformar e baina e de un bendición pago dios nota solamente un punto de salida di nos vida sino nos vida tambine tije nos wak den efesional un chesun mwende kere selle efesional un chesun opibian e pati un tam kumikera bisa na di romano ochio sesta opibian nos ta pensa kos nan kuta kuta temporal nos pensa pa logra meta nan temporal unta kos nan kura dura larga se nos pensa espiritualmente nos pensa arriba e kos tan kura pa eternidad antena nos tenga más energia más tempo de enger pero ahora nos pensa arriba kos tan kura temporal arriba kaya arriba con pa nos tá más bueno sabisa successful aqui riba terra e ori bom mente nota pensare e kos na kuta kuta duradero kuta kuta pa eternidad la que nos pone así si un jesun si si a obtener herencia siendo predestinar conforme el propósito de asunto da obra turco según el consejo de su voluntad amén 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 tres 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 cos to cante de nos meta et apisa e prometa bota descubri bon identidad de en cristo antes se nos compare con Pedro 2 9 caminda et obisa in an ma bo so tan razas kui un sasso doce real un nashon santo un pueblo peculiar pa bo se pode proclamar e alabanza na di esun kwayama bo so for de escuridad na su luz maravilloso e di dos punto tako ob promet kubo atende de cristo et tab tins ubista riba bo sin bo permiso dios tins un plan kubo david a describi to cante de esak den salmo 139 33 36 nos pode ser salmo 139 33 36 36 pas A gente me avisa para sobrar boa forma me riona, para me formar de uma barriga de minha mamã. Me dá alababo para sobrar, me dá trajar de uma maneira temerosamente maravilhosa, maravilhosa, tá boa obra na, e me almasar esse imago bom. Meu beso não, não estava escondido, pago. Tempo que me agora trajar na secreto, conformar de profundidade de terra. Pagoa nam a mirar minha substância sem forma, e dia nam que estava te stipulado para mim, tur estava te escrevi de um boboque, tempo que não estava te ninguem de nam ainda. Amém. Amém. A nossa mira aqui na nam, com Deus, fora de para mim que te informa, fora de para mim que, eu estava te existir, já estava te saco, mas também existir. Estava te saco, mas também bem, e ela permitiu bem com um propósito. Ela permitiu bem com um propósito. Então, eu pensei, nós como cristianos, nós temos que apreciar a vida. Apreciar a vida para sombrar. Deus permitiu nós para existir. Você sabe, se eu parar que tu vai com um ser, um hende, da vida na existência, está, mas eu não sei se eu estou a sair, mas está, um, está, 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 da fertilizar, anto, está aceita abo. Milhões, fora, milhões, fora bim, na existência, pero, não, abo, a, a, a arrozco, i, e, pensei, bota especial, e, E Deus tem um trabalho para ela. É a essência de minha vida. Da forma parte de algo muito mais grande. Algo cósmico que Deus a desenhar para a eternidade. Isso aí é em Isaías 66, 1 e 2. E também em 22 e 23. Porque já é a nossa... A gente não está para que eu tenha um rato na... Deus o Criação. Mas em parte pessoal, para que eu tenha um rato na... Que Deus a intenção, agora ele cria um rato. Deus o Criação é em Isaías 66, 1 e 2. E também em versículo 22 e 23. O Criado? Sim. É a pisa. O céu está em meu trono. E terra está em banque para minha filha. O céu está em banque para minha filha. E o céu está em banque para minha filha. Mas em para que eu tenha um rato na vida. E assim é o rato na vida da minha filha. Senhor está declarado. Mas em Jesus aqui, O meu caso é o céu. Em Jesus é um humilde. E tem um espírito quebrado. E tem um tremendo para minha palavra. 22 e 23. 22 e 23. O céu está em banque para minha filha. O céu está em banque para minha filha. O céu está em banque para minha filha. E o céu está em banque para minha filha. O céu está em banque para minha filha. E o céu está em banque para minha filha. E o céu está em banque para minha filha. E o céu está em banque para minha filha. E o céu está em banque para minha filha. O céu está em banque para minha filha. Bonita. 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 Colossenses 1.6 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 E o texto aqui da turduda. 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 com a irmã de Deus, está aqui. Cada alma que entrega na vida na Cristo tem o don do Espírito Santo para a honra e a glória de nosso Tato Celestial. Não para a honra e a glória de nosso mês. Honra e a glória de nosso Tato Celestial. Agora, o don do Espírito Santo vai, está aqui para a honra e a glória de Deus. Nós, vida e enar com o Espírito Santo, nos demonstrar amor, gozo, paz, paciência, carinho, bondade, fieldade, mansedumbre, domínio próprio, contra a cosnazina, não tem lei. Demostrando essa aqui, nós está refletindo a imagem de Deus no qual nós vamos criar. Essa aqui é a essência divina para nós. ou seja, agora que a peca, agora que a nossa peca, a perda é imagem aqui. A nossa perda é imagem de Deus. Agora que Deus crê a nós, dê a sua imagem e semeança, não sabe imperdê-lhe. Então, Deus quer restaurar sua imagem através de nós. Deus quer refletir a imagem aqui. Então, a imagem aqui, é que era se ele, sabe, noitmi de viviçabo, tem, tem, dos institutos que ela adona. Eu acho que eu que não é? Eu acho que eu vou falar com o Instituto de Angolidura. Satanás, sabrini, do de pica, ele é queita a imagem de Deus que foi de nós. e ela ela põe sua imagem de nós então sua imagem de nós não está nada bonita a tua costa de carne a costa de carne ela vem e está nos mirando de nós de maneira que ela está comportando de maneira que ela está na minha estampa na outra maneira maneira de engan romano na 1, 22, 23 na a professa e a cambia e glória de Deus incorruptible para uma imagem de forma de incorruptible e de para e de animal de quatro pia e besta na gutalastra aunque que o hende é a imagem de Deus ela vira fora de Deus sua imagem para a imagem falsa esta imagem de enemigo essa é a que está muito triste assim ela não pode refletir mais a imagem de Deus apesar de nós bobedar a escritura afirma que Deus quer renovar sua imagem de nós deixa eu me dar corre-corre aqui uma parte de imagem de Deus de nós está também para a nossa boa maior duma ela cria-nos para a maior duma então como maior duma nossa representante de Deus vive o mundo aqui dê-nos vida nossa saúde nosso tempo nosso trabalho e nossa finança todas as coisas ela confia-nos com ela mas satanás trobe que quita a imagem aqui e põe suas imagens motivando-nos para transformar mais por imagens a aparência que nos guarda forma rebeliando contra de Deus que a criada para nossa imagem transformando-nos nós com toda sorte de coisa nos interna nos inner transformando-nos a culpa para a imagem de Deus para ser animal ou outro ser de creado é característica da imagem que a cambia-nos nesta imoralidade impureza sensualidade idolatria brueria hostilidade brinca mento e alur seite rabiamento pleitamento desacuerdo doctrina não falso envidia buracheria parandeamento esse é mensagem que díam para chamar-nos para nos vira e para nos vira 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 assim nós que é imagina que desforma nós não por agradar a Deus é susto bisa na estanco que refreja a imagem aqui que não está vira por isso ou sota de vos tata e diabo e vos quer assim é deseo nando vos tata et abata um matador foi de princípio e non parade é verdade pas sombra not in verdade en che que ora que papia ou mentira esta papia esta papia foi de sumer naturaleza pas sombra et un ganhado e et tata de mentira ma pas sombra mita papia é verdade boso nota querem em e assim na este mapa dios pas sombra nos vado formado en su imagen es aqui mese como venos cu e importancia pas sinha otro nan que e palabra de dios ta bisa acerca di impure impure sanos mes do dinos apetit of acerca di qual que otro practican pecaminoso contra e culpa qual ta e temple di dios o ta diseñar para representar dios na e mundo ora vou para que tene sa que ta kita di po o culpa ta o ta temple ta representar dios na mundo pense manera nos ta trata na comprande valor ku dios apone riba ser humano nos mes comprande e plan de redención e sacrifício costoso di nos senyor a si pa salvo humanidad for di perdición eterna jesus amuri pagana nos be e vida di ayuna di dios ta um vida di humildade um vida di amor gozo paz paciente bondade fialdad mas dominio propio a o e costan pot pernecen a cristo jesus a crucificar e carne cu su pa sonan y deseo non si nos tab biba segun espiritu laga nos can atam segun espiritu no laga nos bira genel an cabado propagando otro kudichando otro es tan cun nota toma parte di sofrimento not speranza ten su gloria nos lo guardo ruzgar di acuerdo e manera con nostra usa nos comprendimento e verdad que guardo presentar a nos senhora do nosso único y último mapa salva nos purifica nostra obra nostra representadora del mundo aqui e et for our revela su imarcan donde viva un vida puro nos caracter nam es guardo remodelar despues di et toque divino y guardo formar for di fe cota obra pa amor cota purifica el alma e grazie di di dios lo santifica nos caractere a ciel noble y bonita si nos lep na guardo to capo e carbone di su alta nos lo revela el mundo e amor maravilloso di dios do di manda y su su un genito pa turco queredente no vai perdi man a vida eterna e formamento di imagen di dios da comisar den dos regalos dos regalos di creche no no aqui querede dos querede dos regalos que dios adoran nos for the creation querede pute ave aquella vida eterna vida eterna vida sa vida matrimonio si sabati familia sabati familia si ah 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 e formamento di ma dios to comisar de dos regalos aqui familia e sabati cria para nos para ofrecernos sossego e unión apesar de tempo lugar e cultura com outra palavra no importa de que tempo bota biba no importa el lugar que bota biba no importa la cultura que bote sabati e familia te para brindar paz sossego e unión a o familia homer e muer unir den amor formando imagen de dios e unión aqui está basada arriba amor mutuo honor respeto y responsabilidad esa que me está refleja en relación de cristo con cristo tiene su iglesia mira clara clara eso man si brado brado lo para para que más poco po cosa tabay mucho li para me así notación ah bon sorry sorry dios dios bendiciona takeda asina tú lo que dios bendiciona takeda asina iso voluntad tapa em miembro nang sostene otro mayor nam este educa yunan pastima senyor y obedecer y sabe que no responsabilidad nos como mayor na an nos an for di creche pa educa nos yunan pastima astima senyor y pa obedecer y si bores den e buki di de quara o guida esta que escrevta ota patraca i profeta direktamente pas da net el dal na mi mente kimi ke komparti kubo guet abisa ku ora ku adam ku dios sakana for di eden nan tabata tra ovartunan konosmento kuna datin cerca di senyor na eunan eunan kuna datin despeis di kain ku abad di mense abad amuri kain a ui bai den den esero na i nan tabatin eunan sigeende ku tabatin despeis di kain ku abad adam i eva tabat senyor per e responsabilidad tamas riba adam kumo tata di famiña pa e drag ovor tur e konosmento kata tina cerca di dios na eunan e se ya keda ku abe tambe nos kumo mayor na nos kumo amba nan tambe mas mester drag ovor es aki nan si unan e relasjon ente em miembro nan di famiña mese da ser ak wotro nos mester refleja eunan aki e bendishon aki na e mundo e formashon di karakter dat kuminza aki den si et et da bisa dem per tak i profeta berat amén mes kosko dios a forma es un kwa complementa adam es un kuta pasku ne carne disu carne wieso disu wieso assina nos mester pidi senyor ora nos buscam pareja tambe comanda es un kuta pasku mi es un kuta iudami pa forma po imaf pidi senyor es pidi kontra o tempo ora ke senyor manda es un kuta pasku go iudabu forma bo karakter ta pasku baitin ta dolou baitin pasku pidi dios mese pidi pidi senyor non te sa kimi te kere es kuta manda pami piso a woke dolou tabi a woke es kuf mentu et derechament karaktere ta bieni a woke kore kene dus es sakita e e parte di e parte di famiha kuf tem famiha e famiha mes ta manera un chelo chiquito mes e refleka un chelo chiquito de de em mundo aqui e bat tristo kuta dessa nos famiha kristiana nota refleka sakita sakita tristo kita mal testimonio ora kuk polis messe bini pa sombra ting es chonan familiar nabogar kuk bisinha tamira em messe nangu tabai minis sabon bis sabat a polis ta bin O que é isso? Steven 26 minutos mas? 26 não 36 minutos mas eu vou alvai brother ok alvai lança a pergunta se me trabalha na parte de sábado ele sagre de dois regalos para o nosso time eu falo com o brother a papia com o irmão na igreja com o nome de setembro polícia que sim o brother tem que apontar algo é inimigo que está luchando contra o Deus entre o Deus é inimigo que está luchando sim então o que o nosso passa dentro o nosso passa dentro isso não muda brother sim me compreende irmã completamente mas maneira não nos conhece mesmo agora eu vou colocar a casa eu vou colocar a casa que é pessoa e o bebê pastor não dá uma ilustração mas o nosso chega de cerca de Cristo mas o nosso um não dá para mostrar o Deus na cabeça é o homem e a mulher então se nós todos dedicar nossa vida a Deus nosso Deus busca a Deus a voluntade para a nossa vida mas o nosso chega a Deus agora não pode escaleração na horta de minha casa o o polícia é inteiramente de outro o ame grita outro saca kuchuri bota cori outro tre outro que den anto nante ama polícia pa nos que nan esse está onde se está lo que tem enemigo tem tem problema tem ame como me kasa se ame me as la non ponen ame to fault me as si algo ou grita onde nos tem para os oras son para os espiritu impuro apoderar de onde nos Então se um outro dame vai grita Então é escala Mas se um inus que tem um espírito E rea E outro dame está bem Mas o outro dame está grita Se outro dame está grita Então é escala Então é Se nós pedirmos de Deus Sabedoria Não é fácil Mas o homem está burra E o homem está morrendo Que Deus tem que viver entre nós Nós temos que ter O espírito está quebrado É isso que tem que agradecer a Deus É isso que está humilde Um é humilde Outro é ofendido E tem que ficar de boa E está reza Outro é ofendido por mim Está bem E o homem está dispensa De tudo que acontece Eu tenho um pouco de stress Quando nós estamos E... Mássali Dispensar Bonde não é de bisa nada Deus mestre pone Na sua coração Para impedir o dispensa Eu quero contestar a sua pergunta Ou a sua observação Eu quero contestar a sua pergunta 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 Yes De uma maneira Amém E a sua pergunta Eu quero contestar a sua pergunta A sua pergunta Amém 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 caçar, mais com 40 anos com o caçar, então é caçar bem falecer, mas o nosso bebê tem o rei que a sua mãe, então, tu é casa não vindo para cima, tu é pareja na quebra, e aí não, quando tem que passei, tu é vindo a quebra, divórcio, 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 então, ela vem chegando seca, então, eu vim a vira e eu falo, oh, sim, então, mira que coisa está chegando de minha direção, mas nós temos, o que é que o caçar, o caçar começa a baixar a água para o caçar, o lugar para o caçar, então, o candela está chegando seca, mas, o que é que o caçar, não é que se passei de essa aqui, o que é que o caçar, não é que o caçar, então, a mãe é coisa muito bonita de tudo que ela pensa, agora nós vamos ver essa aqui, nós começamos a trajar, nos livrar a nossa família, para que o caçar não passe por nós, então, se ela passa com o caçar, o caçar, o caçar não foi o caçar, para outro bia, para o tomê na série, vamos pôr assim, sim, é de dois, sábado, é dia apartar, caminando-nos por purba e delícia de xelo, vinte e quatro horas com xelo lotar, um dia luz por do mundo, um dia deem companhia como Creador, alabando e agradecendo Deus junto, é dia bendicionar e santificar para o Senhor, caminando-nos por reflejar e bache, é dia que te ajuda-nos reforçar-nos a relação com Deus e com os proibos, seguramente nos ajuda-nos para renovar a imagem de Deus de nós, você sabe que está triste para guardar o sábado, você não está guardando o sábado, vai indo à missa, tuja sábado não significa guardar o sábado, vai sábado, vai ir a dins, vai a Uventude Adventista, o Medag Programa, o que é, você não está guardando o sábado, Deus é Creador com um propósito, então, o propósito aqui está para nós por, com xelulo, ou, o bompo está egoísta para vosso por ver, vou tingo ajuda outro nanta, então, esse, é tabiça de Isaías, me decora, é tex de Isaías, o sábado dia para liberar esnãn oprimir, liberar esnãn oprimir, esnãn que você está malo, para essa seca nãn, doutan atenção, esnãn que tem necessidade, nãn, doutan nãn, mes a a tí, a tí, tí, tí , tí, 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 Nós também, não vai em missa, não só come comida espiritual, vim cá, come comida física, sossegar, durou-me, guarda só loba, antes, só lo deemba, para nós começar a preparar para ser a sábado, não? Então, esse é o plano de inimigo. Você que tem o plano de inimigo? Para esse sábado também é um molesto. Para ele, e eu não também, esse sábado não, não é mais que assim, não. Nada, não pode ser. Tuco, não. Sim, não. Sinta dias, ele vai para sábado. Então, já domingo, já domingo é dia 2. Já domingo é dia família. Não, não está assim, nada ali para já domingo. Não, a ver, não, 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 não. É, tá ali, anda pedindo para ajuda, para forar isso. Não, 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 não. Não, não, não. A ver, é uma biseta. A ver, é dia, para passar com minha família. Então, esse é o plano de inimigo. Para buanha, é duxo. Ela se acaba, não está com o novo, não está com o novo, não está com o novo, não está com o novo. O que passa acaba. Passou uma hora constantino, a vida cristã, entre cominhas. Ela vem, pouco a pouco, transformando, e, 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 É sabbat um dia de peso, um dia de ayuno, um dia de kiko, um dia de tona. É sabbat é pisar, Konstantino abin, que é dia de família, mascha duximes, ban piknik, ban kiko, ai pone grel pa nos pome, konas ni, mascha greitme. Tú rene ta angelapa outro já domingo trubi. Andonanda encalapa é sabbat. Duz, nos tingo ta oho ku e sa agin, konos ta duuna es dia aki, es dia duxe aki kuda e sabat, su delicia ver. Si? Esse é don un aida agin, kanos ka duun, ando tamé pa, como famiha, komo ta aplika sabat na boyunan, banan niera e valor di sabat. Jenny? Menteo un pregonde de ensaki, va sombra, riva sabat, menteo un spell, mané, eto mané un national quest, bible quest, cometa una, comiuna, ou un enere, a iubisami, no, riva sabat nota hora de un spell, va sombra, esa qui nota corretto, pero mami seme, pero, ya, esperto a un bible quest, cometa si a comiuna, ene, de que mi ma, mané, oit couldesne, pero, tapisimike puntao, kiko, kiko broda ta haia, riva sabat, a cosa, aigle, tamé no smesita, si fuera de prover, pomotro, si, porver, es sabat, ee, ya, ene, co, ya, normal, bono, ees, un momentinho, ene, pa prover, ee, pene momento, ee, bono, bai visita, yunwene, den prisong, of, yunwene, den zikonais, o, wat, o, activiteite, na, de kom, kiko te malo, si, bo, un man, un Bible, kwe, o, kom, 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 mi pomira, un sabat, den famiha, wak, diane, di mes, pombo, bor, bai sali, tamé, bai, bishita, nanko, dimesteso, tamé, botas, e sabat, balat, poso, botas, ture, trabou, nanko, den, si, man, normal, botas, kai, botas, poneture, anon, sabat, mito, yudabu, anto, botas, e sabat, sinopisavere, atrobe, femen, morsi, timbalans, anto, sabat, sobota, yudene, bote, yudene, den, simanda, anto, e, bai, bal, kwe, kwe, senan, no, mito, ganyabu, nonsa, kresi, den, es, senan, or, mitana, koshau, min, mamana, ki, tabata, asi, nonsa, batata, mas, adush, mi, spasomba, nosas, prome, konos, bai, misa, pasot, timu, bentuta, ventista, te, kohara, nosa, kome, et, in, kuminda, speciale, dia, dia, te, kome, mas, tush, kutur, dia, kumina, nan, kuh, normal, en, saman, non, satim, ah, di, ting, anto, kukusu, kupostre, bibel, kues, et, kone, nonsa, nga, kwartet, kwartet, di, di, naturaleza, nonsa, tam, nonsa, nga, e, koi, memori, kun, nombro, nan, di, bibel, des, kus, nan, kupa, mucha, bota, sera, konos, kwe, palabra, di, 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 tambe, ribu, maniera, spils, pa, nonsa, vai, pagana, and, se, tamte, kere, armane, kben, basomba, ting, diferentes, sitan, ali, elena, wai, kod, visa, e, spirito, di, competencia, a, mende, kere, kuta, es, e, pa, komo, much, and, vai, pagana, pero, e, momento, unto, kubo, mamma, kubotada, ant, kubo, familia, anto, haciendo, algo, le, le, si, si, anto, min, mi, ahora, ma, os, no, ta, en, no, ma, cinti, minister, sab, I, mi, ma, ma, por, Então, eu não tenho um prazer. Não tenho nenhum prazer. Eu tenho um momento que eu vou falar em versículos. Eu vou falar de quem é Kiko, quem é tornou, quem é voltou. Agora eu vou falar de igreja como muito a Boça. Boça é o Torre e História Moisés. Boça é um diálogo, por exemplo. Então, na verdade, a nossa atinuventura está perdida. Então, sim, não é ir embora. Então, eu não tenho uma atinuação para mim. Porque eu não tenho uma atinuação para mim. Porque eu não tenho um lugar de casa, etc. Então, eu já me falo. E aqui eu tenho um problema. Como é que eu tenho? Ou como é que eu tenho? Se eu for a minha atinuação para mim, 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 etc. E assim, então, eu tenho um exemplo para nós. Eu vou estar muito bem. Vamos poder aproveitar a natureza. Vai na cana de um parque. O que nós fazemos lá, nós vai na cana de um parque. E nós está tendo um tratado. Então, a cana de um parque, observando coisas na natureza, nós fazemos uma atinuação para um tratado. Há um prate com ela. Então, eu vou estar com a família. Então, essa é uma coisa mais bonita. Para poder aplicá-lo. Para poder ver lá no esponho. Então, eu tenho uma atinuação para mim. Eu sei que não tem tema, mas uma palavra que sai forte da boca, e a minha querida de ouça, eu vou usar uma atinuação para dizer para a gente entender a palavra. Então, eu vou fazer o que eu quero dizer. Exatamente, Kiko. Ok. Ok. E ai, 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 ai. Sim, mas não está papiando algo. O que eu quero dizer é que eu quero dizer espiritual. Eu quero dizer uma maneira. Eu quero dizer uma maneira melhor, e eu quero dizer uma espécie. Eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa dentro da boca. Eu quero dizer, um senhor está nisso. Então, eu quero dizer uma coisa para usar a sua servidão. Amém. Amém. Seguramente. Sim. 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 A terceira é o balanço que nós temos em busca de interesse. É mensagem de uma maneira simples, mas para evitar o espírito aqui de competência. É importante para ganhar, mas é importante para o momento junto e conhecer a Palavra de Deus. Sim. Então, eu vou dar a gente com paz e ele. Sim. 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 Não tem nenhuma coisa mais. É parte a mencionar, é uma parede um pouquinho de verdade, porque eu nunca me atendi ele. Quase dá. De como é o espírito de competência é. De como é que você sabe, para que você está bem refletindo a minha mente verdade, e você não está sendo de como. Para que você está tendo como eu, você está perdendo, você está bem arrabeada. E eu peguei, enfim. Então, Nós não estamos na Uega, então, antes nós estamos na Uega, nós estamos na perda, nós estamos na perda, e nós estamos na perda, nós estamos na perda, nós estamos na perda, mas a hora que perde, eu também disse assim, quem, quem, agora está tranquilo, eu disse, você está em um time, a boa, cinco, três, um mês, e agora eu vou sair, e agora eu vou sair um tempo, se você não perde, também está com um lesbo, outro beija, hum, você vai se boba, sim, mas não, eu estou bem aqui, quem é uma mala, então eu vou dar aqui, ah, ah, sim, não que eu vou dizer, que eu vou falar assim, mas deve ser, meio, e não, mas não, mas não, mas não, mas não, eu vou dizer, que eu não tenho uma coisa, que eu não tenho um espírito, que eu não tenho um espírito, que eu não tenho uma coisa, que eu não tenho uma verdade, mas não, é bom que eu tenho uma coisa aqui, que eu não tenho uma coisa, mas não tenho nada, mas não, mas não, é bom que eu tenho uma coisa, irmã, que eu tenho um espírito, de competência aqui, tanto, de igreja, como, de mundo, o 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 Passou-me assim, vou privar-me muito de dizer-me em certa situação, passou-me dizer, ok, isso aqui não vai ser o tal espírito da direita. Me privar-me muito de isso aqui, minha humana, de ir com Satanás em esse sol, Satanás diz, é baixar-me. Passou-me, há-me como maior agora aqui, Deus encargado essa reia de educar e instruir. Então, educar e instruir não significa proteger, proteger a Deus te protegemos. Já? Deus te protegemos, nós não nos protegemos, mas Deus te protegemos, nós não temos 24 horas, não é muito grande. Sim, não, pensei que é bom, para colocar o foco, para ajudar a gente, para colocar o foco, para colocar o foco, para colocar o que você perde. Não como Jesus lo assim ele. Sim, sim. De garra, mas tem carácter. Sim. 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 Mas na igreja não tem o que o bíblo. Então, eu me acorde com o que é escalada. O que é o que é perdoado. Com o que é 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 o que é. E eu te quero que esse é o que é o que é. Então, se eu não estou crescendo espiritualmente, eu te quero que você possa fazer o que é o que é o que é. Eu te quero que você faça duas semanas. Soa semana eu te quero que eu te glwillise, sim. E aí, eu te AAIXRA case 4 para mim. Se te hablar sobre algo que a Jenny faz comigo. Quando a Bíblia diz o que é 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 e é o que é o que é o que é o que é. Então, outro ponto mais essencial é o que é o que é. Sem mais algo para ver masître, sem presunção. Deus não está mandando nós vai buscar coisas ele não está mandando nós vai subir certo terreno para o ar para ele não está sim treinando ele não está feita mas eu quero mencionar vários dias se eu sei o que está mal então ao propósito eu vou fazer esta presunção é nota de Deus esta imitação de fé então ele ora automaticamente seja o que ou não o que está acontecendo se algo que Deus não está mandando sim o que é o seguinte o que é o que é o que é o que é o que é? eu είjo carácter carácter de a persona quando eu vou viver nós estamos vendo na infância com o que nós estamos lendo é muito como a gente passa a sua vida para nós ter uma vida para alterar nós conhecemos, nós começamos a cantar a cantica, estudar a palavra e tem que ir mudando agora está mudando está mudando em todo sentido eu não acredito que isso é bom mas eu acredito que sempre tem muito homem, Beethoven sempre a sua mãe a cantica tranquila em sua cama para escutar então está mostrando muita gente porque eles não conseguem a sua tranquilidade então a lança de escutar a música tranquila, então tem esse dengue então esse está mostrando treinando, mas treinando coisas que são bons então para nós para o buyback só tem carácter carácter se você não tem carácter para o domínio próprio você está pula mais ali então é parte como a vida humana também em 42 dois essa vida essa vida na um até me serviu como me sosteniu me escorriam que minha alma tem delícia então vai como a lei é comentário bíblico amém 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 jenny janine after jenny for janice janice para mim bíblico bíblico eu compreendi que foi a bíblica então tem razão bem assim mas quando eu bíblico se me veu um bíblico durante o bíblico eu me veu e sou uma rabia se sou se sou mamão que outro internet de instruir ele é momento que ele escuta é assunto de quem sabe minhão é assunto faz no sinha unto então eu não também vou ter um espírito de competência fora de muita coisa é algo de nos humanidade nos humanos tem sentido e automaticamente também e nós espirito espiritu eita manifestar. Então, eu não vou te instruir a gente que se é vira grande, de qualquer coisa que é a gente que é a espiritualidade e não está vira muito humilde, e não está vira muito que está dando um outro um credibilidade. Se não, tudo o que eu penso, é visar, é assim, é seita correto, é seita bom. Então, é se naquele momento que nós temos que parar a situação, é se Jesus me permite ele para como maior nós que brilhe, para nós podemos mostrar muitos outros tipos de handvata. De maneira que nós escutamos, nós temos um programa, o programa aqui, a papé também diz aqui, outro pensamento, outro handvata. Se não é o instruir para a gente que é vira grande, não tem um handvata para o espírito. Então, é tareia que Deus abuta para nós. Deus abuta e tareia para nós dirigir e unha aqui para nós ficarmos firme na final hora que nós estamos. E não ora com a gente que a gente fala 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 que a gente está. Não, hora que nós estamos. Então, a gente é momento aqui, de nós vida com a gente assim aqui, aí nós temos a possibilidade de fazer isso. que a gente tem que ter visto. Ah, man. Não, muito contento que o nosso paro rato riva e parte que o pastor tinha uma necessidade para ampliar e parte. Pero, eu, eu, bem, bem, para terminar e isso aqui, michael, eu, 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 aqui, atrás, o boso. Isso, está, um rato? Sim. Sim. Dizem, verdade, é parte, não é? tá, o que é importante, o que é essencial, mas eu, menos, aqui, é verdade, o mensagem de três sangres, mas é, ou seja, é, somente, um pouquinho profético, sim, mas o mensagem de três sangres, Babilônia, também, Cai, que tu reconhece, nos focos da igreja, mamã, mamã, Babilônia, que se unam, mas também parte que é importante, é família e o que eu vou mencionar hoje sim, eu sou família e eu vou mencionar o tráfico o trabalho, o que eu quero eu não sei o que é interessante, eu não tenho o tema de Deus e de uma glória então eu não tenho de uma glória, de uma Deus glória através da nossa vida e luz, eu tenho luz é um grande de nós que eu não posso predicar a minha vida, não tenho luz então a parte que vai é importante é uma parte vital que eu quero dizer amém amém recordar sempre que nós estamos representando de Deus a que eu quero bater amém portar portar, portar, o que eu estou mostrando é um grande de nós para você dizer, ah nós eu não entendo eu minha vida é um grande de nós eu não entendo eu vou para poder manter o trabalho para trabalhar de funcionar né , portar, eu entendo eu me довendo uma coisa e a gente chegando à mesa para eu parar Sim, a coisa não é da estroba, é trabalho. Quando a Pabllo estava a dar um cotiquí, mas o cotiquí já tinha influência grande sobre o outro. É tão verdade. Eu pensei, eu quero dizer de novo, me derrô com a senhora. O foral tem muito trabalho. Isso aí não é, 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 é. É batalha também. Agora eu quero ver a senhora, o chão tem que fazer alto, não? É batalha também. Assim não foi, a senhora me nota, a senhora me nota, a senhora, mas eu quero derrô, mas ao mesmo momento eu me disse, Senhor, não, Senhor, dico, dame. Então, eu quero estranhar, mas eu me mandei para a gente, e eu me mandei uma pergunta para mim, e eu me mandei uma pergunta para mim. E eu me mandei, e eu me mandei, e eu me mandei, uma pergunta, e eu me mandei para a gente, eu me mandei algo de, de uma bíciele, e eu me mandei para a senhora, de verdade. Então, eu me mandei em outra senhora, e eu me mandei para a senhora, que eu mandei Mooificar. E aí eu me pack Iisgar, um bom bom, porque eu me mandei para mim, pela primeira pessoa, que eu me mandei para a men właśnie o paiu Arsenal, o parente, e eu me mandei para a senhora, agora eu aposto para a senhora, e eu me mandei uma pergunta aqui, não é uma bíciele, mas eu mandei para o paiu Ovctoral, ele me mandei, ele me mandei para uma av religião, mas eu me mandei para a senhora, Então, um dado momento, agora ela cai para um trame, me diz que não é, se um ano chega a ser que eu fiz algo, se eu fiz ele mostraba onde está para escrever em beijo. Então, eu disse comigo, não mostrei-se para dizer um pedaço de mim, não, não mostrei-se completamente para mim. Eu disse, era só a verdade. Então, eu me disse, Senhor, eu disse, eu tenho um propósito, mas eu quero que eu vou seguir a mudar, meu nome é muito verdadeiro. Apesar de ter uma batalha, mas eu não quero vencer, ganhar, mas eu quero vencer, mas eu quero vencer, derrotar como eu quero derrotar, se eu tenho uma batalha com Deus, se eu tenho um carácter, isso é o meu poder de hoje. Mas eu sei que o Senhor está trajando, que eu sei que o Senhor está trajando, se eu me disse, é verdade, mas eu estou pensando em um trabalho, quando eu vi, eu tive uma experiência de tráfico, que o Senhor está mostrando, mas eu mesmo, eu não estou passando a Mililand, eu disse, mas eu não estou passando a Mililand, que um cara vira me encontrar, me encontrar na McDonald's, ele vira me avisar, eu estou passando a Mililand, que eu não quero pedir, e avisar-me assim, não, mas eu não tenho nada, nem, 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 eu disse, Senhor, dão, que eu tenho hora, não se me senta tranquilo, então, mas eu tenho paciência de santo, não, para soportar essa grande, mas o Senhor está bom, então, se eu estou abrindo, disposto a reconhecer, a debilidade, reconhecer, que eu estou ajudando, então, eu estou ajudando, essa é a minha experiência, sabe o Senhor, que eu estou fazendo, que eu estou fazendo grande de minha vida, essa é a pequena visa. Amém, irmã, se, eu quero terminar, eu vou partir aqui, com o texto de 1, 1, 3, 2, que eu estou fazendo, se eu estou fazendo, agora nós estamos fazendo, e ainda não, a hora revelar, que com nós luta, nós assim, ou é hora, e parecer, nós luta, mesmo com ele, para sombra, nós lumei, de maneira, e está, nós, como eunã de Deus, a hora mexicana, para meio de fé, e biba, para meio de esperança, é tempo de revelação, de eunã de Deus, de na estado verdadeiro, e glória, para determinar, e essa aqui, está, ora, com o nam, o romão, é um grande, bem, e amanhã, tudo junto, e nós, há, o e-hora, o e-bim, e nós, tudo, está, maneira, está, o romano, não é queda, o tempo, mas, nós, atende, o picaba, com, e susta, bem, e susta, bem, e susta, bem, Deus, nós, tem, um processo, de transformação, conosco, também, com, Deus, ajuda, nós, para nós, claro, conosco, por, reflejar, e imagem, de Cristo, quase, o e-bim, nos caracteres, apto, para, por, vida, de heredas, celestia, e, tema, aqui, me, que, era, já, presente, na bolsa, para, um, encorajamento, para, nós, por, permitir, Espírito Santo, de Deus, transformar, nos, para, de primeiro lugar, para, nos, a mira, com, outras, homens, não, existir, para, nos, mira, com, e, focas, não, dá, para, para, Kiko, bo, que, bira, an, carriera, aqui, na, un, carriera, ma, aqui, arriba mundo, pero, k, botimbo, vista, fica, riba, e, costa, an, dun, para, eternidade, anto, o, pidi, Senhor, para, mostravo, para, kiko, le, amabu, para, kiko, ela permitibu, i, broad, nance, e, para, kiko, le, amabu, Então, você não tem essa ideia aqui, mas é o primitivo, com o outro, com todos os dias de nós. Amém. Então, assim, com o trabalho só, com essa ideia, essa é a guiavo. Nós amamos com o Moussa, com ele guia Moussa para fazer essa ideia. Assim, também, o guiavo, também, o mundo aqui para terminar essa ideia com essa ideia. Esse aqui, tem um mensagem que me quer compartilhar para motivá-lo espiritualmente. Amém, danke. Sí, danke a Dios. Amém, amém. Yes. Amém, danke a Deus. Amém. Amém. Sí, não está terminando com palavra de oração? Não se resta. Amoroso Tata, Senhor, se agradecivo, Senhor. Gradecivo, Senhor, para a Dios maestroso, que você pode votar. A Dios, assim é grande que nos sirve. A Dios que nos crie. A Dios que nos faz possível para a vida para existir aquele batalho, Senhor. Senhor, mirando o bomão maravilhoso do mundo aqui, Senhor, não queda a nós nada outro, Senhor, de temer. E agradecivo, Senhor, para o que você pode votar. O assina grande que você pode votar com o tempo visto ficar no nosso, Senhor. Senhor, vai a nós com propósito. Vai a nós para a escuridão e a luz admirável. Senhor, é momento que nós pedimos, Senhor, para guiar cada um para essa tarefa que você pode fazer. para o que você pode votar. Senhor, ajuda a nós, Senhor, também como representante da antigo de bateria aqui, Senhor. Para assina a nossa luz por brilha constantemente. Para assina outro na pomera, Senhor. A água tem luz. Senhor, nos pedimos, Senhor, larga nos focas que é derivado. Não é uma coisa que é temporária que é a vida aqui, mas é uma coisa que é durada para sempre. Guia a nós, Senhor, e por donar-nos, Senhor, também a nossa falha. E ajuda-nos para nos portar melhor. Nos pedimos, Senhor, a tu reza que nasce com o perdão e os pecados em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bendição. Bendição. Amém. 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 Si, no se lupidez cantique tema. Amém. Permitimi, permitimi share video file. E aí. Um momento, sim, três. Corri. Video clip. A unha etapa. Abre. Querido, abriendo. Quando a fé parece que vai acabar. E não encontras coragem para continuar. Quando outra vez perdi a direção. Deus envia ángeles para ajudar. Ele sabe e conhece o coração. Sabe de as luchas que enfrentas hoje. E sem fé não podes agradar a Deus. Por isso, abre hoje o teu coração. Temos que orar e confiar. Em nome de Jesus te liberará. Só confia em a cruz do Calvário. Verás o teu nome ali. Salvado por graça. Temos que orar. Quando a fé parece que vai acabar. E não encontras coragem para continuar. Quando outra vez perdi a direção. Deus envia ángeles para ajudar. Ele sabe e conhece o coração. A fé. O coração. O coração. Ou se não pode agradar a Deus. De novo, abri. A fé parece que vai acabar. Agora há de tecer. Quando a fé parece que vai acabar. E confiarem ao coração. Em nome de Jesus te liberará Só confia em a cruz do Calvário Verás o teu nome ali Salvado por gracia Tens que orar Conhece a quem que deu a vida É Jesus, meu Senhor Ele te mantém com sua mão poderosa Por amor nos salvou Tens que orar E confiar Em nome de Jesus te liberará Só confia em a cruz do Calvário Verás o teu nome ali Salvado por gracia Tens que orar Tens que orar Amém 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 Feliz noite Feliz noite Feliz noite Tchau, tchau. 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 Tchau.